E o governador Rafael Fontelli sancionou a lei de número 8.288, que cria a política estadual de agroecologia do estado do Piauí. A norma tem como objetivo integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e de base agroecológica, contribuindo com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Publicada no Diário Oficial do Estado, a lei já se encontra em vigor. O programa, na verdade a política, que foi apelidada de PEAP, irá beneficiar especialmente agricultores familiares. Para isso o governo do estado criará linha de créditos especiais para a produção de base agroecológica, bem como para financiar projetos. A política vai ainda apoiar e articular estruturas e mecanismos que facilitem a oferta e consumo de produtos, estabelecer convênios, contratos e termos de cooperação. Está prevista ainda a concessão tributária, sanitária e ambiental diferenciada e favorecida para produtos, tecnologias e equipamentos apropriados para a produção de base agroecológica e em transição agroecológica. A partir dessas ações, o governo do estado, a partir da PEAP, quer fortalecer a produção em quantidade, qualidade e diversidade de alimentos e demais produtos da sociobiodiversidade.